Olá amigos ouvintes e internautas da Uirapuru Jaguaribana, aconteceu na manhã desta quarta-feira o lançamento do projeto Prato Amigo aqui na cidade de Limoeiro do Norte. Nós vamos conversar com a prefeita Dilmara Amaral. Dilmara, hoje foi correria, né? Tivemos dois eventos de manhã, um agora, teremos a tarde. Mas em especial a esse projeto, gostaria que você falasse da importância para essas pessoas que tanto necessitam aqui da cidade. Bem-vinda e bom dia. Bom dia, Arinhos, bom dia a todos da Rádio Iirapuru. É um prazer a gente estar aqui hoje implantando esse projeto de política pública, um projeto de segurança alimentar, onde a gente vai contemplar inicialmente 55 pessoas, pessoas que estão em estado de vulnerabilidade e a gente ter a oportunidade, através da Secretaria de Assistência Social, que tem a Georgiana Grangeiro como secretária de desenvolver essa grande ação dentro do município. Um projeto de autoria do vereador Márcio Michael, com o requerimento do vereador Geoge e trabalhando para que a gente possa proporcionar à nossa população uma segurança alimentar e minimizar a fome da nossa população. A gente sabe que a fome é mundial, né, Dilmara? Mas nem todo mundo tem a preocupação de tentar minimizar esta questão. E aqui em Limoeira a gente está vendo a preocupação de vocês, juntamente com a Georgiana, que é a Secretária de Ação Social. É como você falou, acabar com a fome a gente nunca vai conseguir, mas a gente pode minimizar. E essas ações são ações muito importantes para que a gente possa trabalhar, né, essa minimização da fome. E é isso, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que contempla diretamente a população. E claro, né, a gente contemplando a população, a gente está fazendo a política pública da segurança alimentar. E vale deixar claro para as pessoas que estão nos acompanhando na internet, também no rádio, é que esse projeto é financiado integralmente pela Prefeitura. Exatamente, é um projeto financiado com recursos próprios, né, mas que a gente, com planejamento, né, a gente conseguiu realocar um recurso para que fosse possível essa ação e a tendência, né, o nosso entendimento é que a gente possa, né, em breve aumentar esse número de refeições para contemplar mais pessoas. De Limoeiro do Norte, Arilson Almeida para o Irapuru, Jaguaribana.